Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira, sextou galera, vamos aqui falar mais sobre o nosso Botafogo de futebol regatas, os jogadores já estão de férias e agora o trabalho é interno, o trabalho ali é do departamento de futebol encabeçado pelo André Mazzucco com o Red Scout, Alessandro, Brito, personagens que ficaram no Botafogo pelo menos até o ano de 2025, já que renovaram recentemente seus contratos. O Botafogo precisa ter algo de muito diferente nessa temporada, algo que o departamento de futebol sempre teve uma calma, talvez ali para fazer as contratações, mas neste ano isso não pode acontecer, neste ano devido ao que houve na reta final do campeonato brasileiro, pelo Botafogo ter perdido a vaga direta na Copa Libertadores, já ter jogo, aliás jogos muito importantes no mês de fevereiro, já no mês final de fevereiro, Então o Botafogo tem que ter uma celeridade em relação aos seus reforços, às suas contratações e até mesmo a maneira que vai pensar o futebol para o próximo ano. E além disso, algo tem que acontecer imediatamente, já nos primeiros jogos, aquela relação entre torcida e time, ficou totalmente estremecida depois do que aconteceu na reta final do campeonato nacional. Sempre usando essa palavra reta final do campeonato nacional, porque foi ali que tudo destroçou, depois de um ano onde nós estávamos felizes até aqui, até acima da minha careca colocando assim, mas o final de ano foi patético e atrapalhou muita coisa dentro do Botafogo. Vou falar sobre tudo isso com vocês nesse nosso Almoço com TF, que está em nome de Agil, se você quiser antecipar o seu fundo de garantia de maneira muito rápida, muito fácil, muito Agil, procure a equipe que está muito bem preparada para te passar todos os detalhes. Pô, se vale ou não a pena você fazer a antecipação do fundo de garantia, em quantos dias esse valor pode cair na sua conta, tire todas as dúvidas com a equipe bem preparada da Agil. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na descrição os telefones para vocês poderem tirar todas as dúvidas, porque a Agil é bem preparada para isso e vou ser claro, só vai fechar qualquer negócio, concordar com tudo aquilo que foi passado para vocês e tirem todas as dúvidas. Eu sempre aconselho tirar todas as suas dúvidas antes de fechar qualquer negócio. Sim, a gente tem que fazer, gente, tirar dúvidas antes de assinar qualquer coisa. O Botafogo se reapresentará no dia 7 de janeiro, depois ali do período de férias, os jogadores terão 30 dias, como qualquer trabalhador tem, e vão começar não uma pré-temporada como o técnico Tiago Nunes falou, já que em 10 dias o Botafogo terá o início do Campeonato Carioca, a gente não sabe de que maneira o Botafogo vai começar essa competição. Você vai colocar alguns jovens jogadores, certeza que alguns não poderão jogar o início do Campeonato Estadual, por exemplo, o Matheus Ponte vai jogar o pré-olímpico pela Seleção Uruguaia e o Segovinha vai jogar o pré-olímpico pela Seleção Paraguaia. Então você já tem dois jogadores que poderiam começar o Campeonato Carioca fora ali de combate. E a tendência também é que o Botafogo tenha uma dificuldade física diferente das outras equipes, que você terá ali 10 dias para um trabalho e vai pegar uma dureira que já está fazendo pré-temporada. Então o começo do Campeonato Carioca é sempre mais complicado, sempre mais complicado, porque você pega equipes menores com jogadores tecnicamente inferiores, porém voando fisicamente. Então você tem jogos que estão mais complexos. Não é desculpa, isso aí que não tem nenhum tipo de desculpa, é realmente o que acontece desde que o Campeonato Carioca é Campeonato Carioca. E a gente não terá o time do Botafogo nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, a tendência é que você coloque alguns jogadores mais jovens, jogadores que não tiveram tantas oportunidades. Talvez seja a vez a gente ver um Adamo jogando, o Diego Hernandes ganhando minutos, você tendo outros jogadores que estavam à disposição dos técnicos do Botafogo nessa temporada e não ganharam tantos minutos. Mas o grande X da questão nesta temporada são dois pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é que o Botafogo precisa fazer uma temporada de se reconectar com os torcedores. Depois de tudo que aconteceu nesse ano, no Botafogo ter jogado fora um título brasileiro que talvez fosse o mais ganho da história, talvez não, o mais ganho da história, pontos corridos e tudo acontecer da maneira que aconteceu, você tem que se reconectar com a sua torcida. Porque essa conexão, ela simplesmente acabou. O Botafogo não tem mais essa conexão. Nós, torcedores, estamos pé da vida, para não falar um palavrão, com os jogadores, com tudo que cerca o Botafogo. Hoje nós somos mais críticas do que elogios. Isso é evidente, por causa desse trauma que nós passamos na reta final do campeonato brasileiro. Você tem que se reconectar, tem que acontecer essa nova conexão entre os jogadores, torcida, clube, todo mundo fechar um pacote. Para isso acontecer, o Botafogo não pode sequer cogitar em ter um trauma no ano que vem. Os traumas, eles não podem acontecer. E o técnico Tiago Nunes falou na última entrevista coletiva sobre isso, como trazer a torcida de volta para o Botafogo. Vejam aí. É por isso que o Mazzucco resumiu um pouco. Primeiro, o agradecimento por tudo que foi construído durante a temporada, pela presença maciça do público, do torcedor no estádio. Foi um torcedor que se encheu de ilusão durante toda a temporada. Acreditou muito que essa equipe poderia vir a ser campeã nacional depois de tantos anos. E, com certeza, está muito frustrado nesse momento. Está muito magoado com o time, com os profissionais que aqui estão. Então, nada que eu possa dizer vai trazer um consolo nesse momento para o torcedor. O que a gente tem que tentar, a partir desse instante, é trazer ações práticas com a contratação de alguns jogadores, com a demonstração que o Botafogo continua em crescimento constante, já pensando na próxima temporada, que tenham a planificação, que vai iniciar 2024 numa condição melhor que iniciou em 2023, em termos de avanço estrutural, em termos de base de elenco de uma temporada para a outra. E, uma vez mais, fortalecer esse espírito do torcedor só jogo a jogo. Só com resultados, com vitórias, com um novo 2024, iniciando com alguma sequência boa, de bons resultados, para que ele possa voltar a acreditar. Só o discurso hoje não é suficiente, não alcança para poder convencer ninguém a ter realmente a crença que essa equipe pode dar a volta por cima depois da forma como está terminando esse ano de 2023. E para você conseguir fazer tudo isso que o Thiago Nunes falou, de você se reconectar com a torcida, que ele aplaudiu, que falou todos os pontos positivos, um fato tem que acontecer. Primeiro as contratações. O torcedor tem que sentir que o Botafogo está realmente falando aquilo que foi colocado pelo Mazuco e também por todos nós da imprensa, de um time diferente para o ano que vem. Contratações que realmente cheguem para somar. Mesmo que os jogadores não deem certo, a gente não sabe, eu sempre falo isso aqui, é o meu mantra. Qualquer contratação, para mim, é uma aposta. Mas o Botafogo precisa fazer apostas esse ano de jogadores que tenham mais, digamos que, potencial. Não jogadores realmente apostas, como eu falei aqueles anteriormente, né? Seu Alvinha, Diego Hernandes, Ponte, Ádamo, entre outros. Não, jogadores já prontos. Podem ou não podem dar certo dentro do clube. Mas você tem que contratar jogadores que já cheguem para fazer uma diferença. Cheguem para você olhar, pô, esse cara aqui já pode jogar aqui, esse cara aqui pode ser importante aqui, acolá. Você tem que ter essa ideia dentro do nosso clube. Além desse ponto que, na minha opinião, é importante, você também tem que ter uma celeridade nas negociações. Você precisa acelerar os processos. O Botafogo sempre deixou para contratar jogadores bem próximo, as janelas serem fechadas. Aí você tinha uma aceleração, o Botafogo fechava várias contratações. Nesse ano, não. O negócio e o buraco estão mais embaixo. As negociações, elas precisam acontecer rapidamente. O Botafogo precisa contratar rapidamente. O Botafogo tem que ter um elenco formado, pelo menos até o início da segunda quinzena de janeiro. Isso estourando. O ideal seria, no dia 7 de janeiro, você ter vários jogadores dos novos reforços, sendo apresentados pelo técnico, com o técnico Tiago Nunes, com os jogadores voltando de pré-temporada, para fazerem exames, para serem apresentados, para entrevista coletiva, blá, 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 blá. Já no começo da pré-temporada, para eles terem aquele tempo de aclimatação, de treinamentos, terem duas, três semanas para o time titular começar a jogar o Campeonato Carioca, para pegar um ritmo de jogo, para no final de fevereiro, todo mundo ficar pronto para o jogo que é importante. A primeira partida da pré-libertadores. Então, o Botafogo não pode se dar ao luxo de contratar alguém em final de fevereiro, meados de fevereiro. Não, isso não pode acontecer. Então, o departamento de futebol tem que ter uma ação diferente nesse ano. Celeridade. Celeridade e acerto. Os erros precisam ser minimizados, claro, mas você tem que ter celeridade e acerto. Até mesmo para definições. Quais jogadores vão ficar? Quais jogadores vão fazer parte do plantel do Tiago Nunes? Então, isso tem que ser muito bem feito. Mazzucco, Tiago Nunes, Alessandro Brito, John Textor. Eles têm que ter ali uma celeridade, uma liberação de verba, para você entender aquilo que você vai poder gastar, para você entender aquilo que você tem para fazer. O Botafogo não pode se dar ao luxo de ter um fracasso nesta temporada que vai começar no dia 7 de janeiro. Nós, torcedores, não aguentaremos mais um fracasso. Para você minimizar qualquer tipo de problemas, você tem que ter uma temporada perfeita em todos os processos do clube. O Botafogo não pode errar nos processos visando a próxima temporada. Se errar nos processos, nem que seja um processo mínimo, você pode ter algo te atrapalhando lá em julho, agosto, setembro. Isso pode acarretar de novo um efeito cascata que culminou nesse ano com a perda do título brasileiro da maneira que nós perdemos. Você não pode ter erros. A temporada de 2024 tem que ser uma temporada de erro zero. Ninguém pode errar dentro do clube. Até você acha que vai rolar perfeição de careca. Ninguém é perfeito na vida. Mas depois desse ano que foi feito, a quantidade de erros que o Botafogo teve, amigos, ano que vem é erro zero. O torcedor não vai aguentar ver o mínimo erro. O torcedor não vai ter tolerância. Nós não teremos tolerância para erros. Quem causou isso não fomos nós. Quem causou isso foram eles. Quer ver um Botafogo mais forte, tendo celeridade para contratar, para montar um time de uma maneira competente. Eu acredito. O trabalho do Alessandro Brito, da galera do Scout do Botafogo, esse ano eles tiveram uma orientação para contratar jogadores mais jovens, menos experientes. Para o ano que vem, pelo que está sendo passado, a orientação é totalmente diferente. O Botafogo vai buscar jogadores que sejam realmente mais encorpados para você ter um time mais forte. Estamos juntos, mas comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Se eu estou viajando, a maionese, se eu estou certo. Também quero saber as opiniões de vocês. Aqui o canal do TF é uma tribuna livre. Gente, hoje eu volto, se tudo der certo, até as 20h com o nosso Noite Alvinegra. 2h30, resenha com o TF, bate-papo com o Marcelo Adnet. O vídeo provavelmente do Noite Alvinegra não será aqui, será na rua, porque estarei no Rio voltando para a Volta Redonda. Estamos juntos, valeu. Fui fogo neles, fique com Deus. Estamos juntos, sempre acompanhem também. Minhas redes sociais, se não der para postar nada aqui no canal, imediatamente eu posto minhas redes sociais, links aqui embaixo. Valeu e fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti